Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é o primeiro vídeo de 2023 e eu quero começar mostrando para vocês uma nova aquisição que eu quero fazer aqui para o meu setup em relação a microfone. Eu sempre utilizei esse headset aqui que tem o microfone embutido para estar fazendo a maioria dos vídeos, tanto de gameplay quanto de unboxing. Mas quando eu quero trazer um vídeo em que mostro eu, mostro o meu rosto, eu não gosto de estar utilizando o headset, tá? Então eu acessei o site da Aliexpress e encontrei lá um microfone condensador da Fifine, né? Esse daqui é o Fifine Ampligame A8. Está tudo embalado aqui ainda, já já eu vou fazer o unboxing dele para vocês, tá? Então nesse momento vai estar aparecendo o valor aí para vocês que eu paguei nesse microfone aqui. Eu paguei R$ 271,00, eu comprei no dia 31 de dezembro e chegou no dia 12 de janeiro. Então foi um envio bem rápido e chegou bem rápido também para mim, né? Foi cerca de 13 dias aí do dia da compra até o dia que chegou aqui na minha casa. Realmente foi bem rápido. E antes de comprar esse produto aqui, galera, eu vi muitos vídeos no YouTube e todo mundo que eu assisti sempre elogiou bastante esse microfone aqui, né? Além de ter uma qualidade muito boa, o preço dele é muito bom. Então eu indico para vocês que querem fazer, gravar vídeos, utilizar no dia a dia, jogar online, conversando com os amigos. Então agora sim, galera, eu vou mostrar para vocês eu abrindo essa caixa aqui, tá? Detalhadamente. Então já peço que vocês deixem um gostei aqui embaixo e se inscrevam no canal aí para poder ficar por dentro de todos os vídeos. Então vamos lá. Então vamos lá, galera. Já estou com caixa e estilete na mão. Vamos começar a abrir aqui. Então como eu havia dito, esse daqui é um ampli-game A8 da FeeFine. Marca bastante conhecida nesse tipo de equipamento e que é vendida lá na AliExpress. Então está aqui, né? Vem bem protegido por plástico bolha também, né? Então está aqui a caixa do produto. Então de informações aqui, nós temos as multicores RGB, né? Ele acende várias cores e dá para a gente escolher a sequência de cor que a gente quer. Tem informação aqui de mais voz e menos ruído, fácil de usar e instantâneo. Então quando você compra, você pode estar escolhendo qual cor que você quer, né? Então tem nas cores branco, preto, rosa e azul. E eu acabei comprando a cor preta que é a que eu mais gosto para esse tipo de equipamento, né? E essa caixa realmente é bem bonita. Eu vou estar guardando ela mesmo quando eu estiver utilizando esse microfone aqui. E agora sim, vamos abrir a caixa do produto mesmo. Então a gente puxa essa parte de cima aqui e vai abrindo pelos outros lados. Então está aqui, né? Então logo de cara já vem esse papelzinho aqui da FeeFine, né? Como agradecimento e com alguns links do site que eles têm e também de algumas redes sociais que eles utilizam. E também tem um QR Code aqui para estar utilizando. Ele também vem com esse manual de instruções aqui, falando sobre as funções, né? Modo de ligar e desligar o mudo, as cores RGB também, né? A entrada USB, algumas dicas de ajuste através do Windows e algumas outras coisas, né? Então antes do produto, tem essa placa de isopor aqui para proteger ainda mais ele, né? E aqui já dá para ver ele. Mas antes de mostrar ele, vamos ver as outras coisas aqui, ó. Tem essa plaquinha aqui, ó. E dá para ver que é bem legal que tem um sorrisinho. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Eu acho que não. Bem fraquinho, eu acho. Tem um sorrisinho aqui que faz parte do logo da FeeFine, né? E essa plaquinha aqui, galera, é importante estar utilizando porque ela se chama Pop Filter e ela serve para amenizar, né? Diminuir o som do P, do B, da letra T das nossas falas, né? Então não tem aquela explosão quando a gente utiliza palavras com essas letras, né? Tem esse adaptadorzinho aqui para estar colocando num braço articulável, que eu não tenho ainda, tá? Por enquanto eu vou utilizar apenas o pezinho que vem com o produto, mas em breve eu quero estar colocando um braço articulável aqui na minha mesa para estar utilizando esse microfone aqui também. Vem também esse cabo USB do tipo C com a logo aqui da FeeFine. Então está aqui a entrada tipo C e a entrada USB para estar colocando no nosso PC ou notebook. E ele vem com a tampinha aqui bem protegido. E aqui vem o produto, galera. Esse aqui, então, é o AmpliGame A8 da FeeFine, tá? Realmente é bem bonito. Aqui tem um botãozinho aqui, ó, que a gente só dá uma encostada no dedo para poder ligar e desligar o modo Mute. Aqui, essa parte é articulável. Dá para deixar na posição que fica melhor para a gente. O único problema que eu realmente vi aqui é que o pezinho dele podia ser um pouco maior, né? Mas sabendo utilizar ele, não vai ser um problema tão ruim assim, né? Aqui, ó, quando a gente abre ele um pouco, na parte de baixo do microfone tem a entrada C para estar ligando no computador. E a entrada de fone de ouvido, que eu acredito que seja para colocar um retorno aí para quem estiver fazendo a gravação, né? E aqui na parte de trás também tem esse botãozinho aqui para estar ligando, desligando ou mudando a cor RGB aqui do microfone, né? Então, agora sim, galera, eu vou fazer a instalação dele aqui e depois eu volto para mostrar para vocês como é que vai funcionar. Então, galera, esse daqui é o FIFINE AmpliGame A8. Já está bonitinho aqui na base, já está com o pop filter encaixado aqui e está com as luzes acendendo e mudando de cor, né? Eu estou gravando, galera, aqui pelo OBS. Estou com todos os filtros desligados, tá? Estou apenas com o filtro de ruído ligado. Então, esse som, essa voz que vocês estão ouvindo já está sendo captada por esse microfone aqui. Pelos testes que eu fiz agora de pouco, eu já percebi que ele é bem melhor do que aquele reset que eu estava utilizando anteriormente, tá? Aquele reset é bom para fazer gravação de voz, mas eu reclamava muito na hora da edição porque a voz ficava no volume que eu não queria, tá? Ficava um pouquinho mais baixo. Esse daqui já acho que vai resolver o problema. Como eu falei, já estou com os filtros desligados aqui para vocês verem como que ele é, a captação sem filtro nenhum. Mas eu não manjo muito disso, galera, na parte de áudio para poder estar fazendo o vídeo, tá? Mas eu creio que conforme eu for utilizando, for gravando os vídeos aqui, eu vou conseguindo melhorar alguma coisinha aos poucos aí. Então, galera, resumindo, esse daqui é um FIFINE AmpliGame A8. Eu comprei na AliExpress no dia 31 de dezembro e chegou para mim no último dia 12 de janeiro, tá? Eu paguei no dia 31 R$271. Agora de pouco, eu olhei de novo no site da AliExpress, o mesmo vendedor estava custando R$281, acho que pela variação do dólar. De qualquer forma, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição desse produto aqui do mesmo vendedor para vocês estarem dando uma olhada lá e se for de vontade de vocês aí vocês estarem comprando, beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, qualquer dúvida deixem aí nos comentários e se essa for a primeira vez de vocês aqui, se inscrevam no canal e acompanhem os próximos vídeos, beleza? Mais uma vez, muito obrigado, galera, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!